Fala meus amigos do YouTube, tudo certo com vocês? Eu espero que sim. Se você não me conhece, meu nome é Lázaro Antunes, eu moro em Gramada há 6 anos, 7 anos. Dou dica pra quem quer morar aqui. Obrigado ao Nelson aí, gente, porque eu vim morar pra cá com 19 e fiz 20 anos aqui. Tá, se eu fiz 20 anos aqui e eu tô com 27, são 7 anos que eu moro aqui, né? Ele descobriu hoje que faz 7 anos que ele mora aqui, ele sempre falou que era 6. Então, vocês têm uma ideia, né? Eu acho que tá certo, 7 anos. Eu não sei, gente, você tá na vida dela só há 5, né? Mas até então é pra mim que tá há 7 anos aqui, né? Eu sou péssimo com data, gente, meu Jesus. Eu não sei nem quando eu casei. Vamos continuar o vídeo aqui? Safaca, safaca aqui, por favor. Então, gente, faz 7 anos que eu moro aí, eu dou dica pra quem quer morar aqui e dica pra quem quer passar e economizar. No caso, você que tá me acompanhando. E o vídeo de hoje é falando sobre o mercado. Eu não gravei no mercado. Acabei não gravando literalmente que tava correrio e daí eu decidi gravar quando cheguei em casa. Que nem no último vídeo de mercado. E também é bom porque tinha bastante gente lá no centro e tal. No centro? Bastante gente lá no mercado, gente. Então, às vezes fica chato que tá pra gravar, às vezes as pessoas não querem aparecer e daí, sabe? E lembrando aqui, ó, bonezinho novo. Esse aqui a pérola não vai pegar, né? Resumindo, gente, vamos lá, vamos lá. Foco, foco, foco aqui no vídeo. Vai dizer que tem cara de que estrague alguma coisa? Olha o tamanho, gente. Recém fez 3 meses, tá com 8 quilos. Só pra vocês terem uma ideia. É, pérola. American Bunny. Este canal aqui também, gente, é patrocinado pela Grupo Ecuária do Ronaldo. Se você não viu o vídeo ainda, pode deixar o link aqui no card aqui em cima, tá? Vindo morar pra cá, se você não comprar qualquer coisa, vai na Grupo Ecuária do Ronaldo lá. É tudo, serragem, ração, é tudo que vocês imaginarem. Dá uma olhada aqui no vídeo aqui em cima do card. Eu não lembro qual do lado vai ficar. Mas aí vocês olham ali. Vindo morar pra cá. Diz quem é inscrito no canal, você vai ganhar mais desconto, tá? Já é barato e você ainda vai ganhar desconto, tá bom? Lembrando que a Grupo Ecuária é mais completa. A Grupo Ecuária do Ronaldo é mais completa. Tem pet shop e também tem a veterinária lá, tá bom? Que inclusive a gente já tem vídeo com a veterinária, tá bom? Lembrando, você que tá vindo passear pra cá, agora eu vou falar aqui do laçador de ofertas. Tem meu cupom de 5% de cashback para a próxima compra. Já tem um vídeo explicando como funciona e o macete que eu dou pra vocês. Vocês vão comprar um exemplo. Lázaro, eu vou comprar um exemplo 10 estabelecimentos lá que eu quero comprar. Eu e minha esposa, né? Vai comprar lá os 10. Em vez de passar os 10 de uma vez, pra você poder utilizar já os 5% de cashback, você vai comprar 5 e daí comprou 5, vai receber os 5% de cashback daqueles ali. Você vai utilizar ele já na próxima, entendeu? Então você vai conseguir já economizar mais um monte aí. Lembrando que o laçador ainda, você já paga mais barato que o normal, tá bom? E é isso aí, gente. Deixa meu cupom aí na tela pra vocês, tá? Lembrando que eu também faço transfer e passeio aí na região, tá bom? Então, gente, antes de mostrar aqui a parte da comida, a gente comprou bastante coisa hoje. Porque a gente quer fazer um churrasco domingo, meu avô vai estar aqui. E que dia que a curada vai vir? É passei amanhã. Pra vocês verem como é que eu sou bom nesse negócio de cuidar a data, né? E daí a gente comprou peixe, tá? Então a gente vai mostrar aqui pra vocês o preço, vou mostrar pra vocês os produtos. Vocês perceberam que tá mais iluminado, né, gente? A gente comprou um ring light, né? Graças a vocês aí que acompanham a gente. Curte o vídeo, se inscreve no canal. E se você não fez isso aí, se inscreva no canal, ative as notificações no sininho. E deixa o like no vídeo e compartilha com o amigo. Eu já tô agradecendo vocês aí que acompanham a gente. Porque graças a vocês a gente tá conseguindo, com o tempo, melhorar o canal. A gente comprou agora esse ring light, como eu falei pra vocês. A gente comprou o Barcelona em 20 vezes, né? Mas a gente comprou o ring light aqui pra ficar da hora que você já vê a qualidade e diferença total aqui em casa. Mesmo que tenha bastante luz, a casa é grande e ainda dá um negócio de escuridão, né? Gente, em relação aí ao pessoal que esse dia comentaram até nos vídeos da gente, né? Que queria contribuir com o canal pra gente poder melhorar ainda mais o nosso conteúdo, o nosso material que a gente utiliza pra fazer os vídeos. A galera até queria fazer, ajudar e tal, mandar um dinheiro pra gente pra ajudar o canal. E daí ficou meio assim em botar ali por conta do YouTube, né? No YouTube tem como você botar cartão de crédito e tal. Pra poder mandar aquele super chat, né? Que quando a gente tá fazendo live, principalmente. Então a gente, né? Daí inclusive essa pessoa comentou no vídeo e deu a ideia de deixar o pix. Pra quem quiser ficar à vontade, né? De coração, que vocês mandaram de coração. Ajudar muito a gente, tá? Não tô pedindo valor nenhum, tá gente? Só tô dizendo aqui que como a pessoa pediu, eu decidi botar ali a mensagem e tal. Tá fixado aqui na mensagem... Na descrição tá fixado ali. E aqui nos comentários também tá fixado, tá? Uma mensagenzinha ali com a chave pix ali pra quem quiser contribuir. Porque o pessoal pediu e eu não tinha como botar ali e tal. Daí o pessoal deu a ideia. Então a gente colocou aí pra quem quiser contribuir pra ajudar a gente nos vídeos, tá certo? E agora roda a vinheta. Aí gente, a Nadine vai mostrar aí porque eu tô usando o Ring Light aqui. Daí eu vou cuidar aqui com a câmera, tá gente? A Nadine vai mostrar que a gente pegou. Aqui tá a notinha que ela atirou, né? Deixa eu ver se essa aqui... Essa aqui, meu Deus. É, se não o perigo é iminente, né? Aqui tá a notinha, tá gente? Fala quantos itens tem já. Fala alto, né? Trinta. Trinta produtos. Trinta itens. Não fala o valor ainda. Valor que eu peguei na hora. É, deixa o like aqui no vídeo, gente. Cadê o ovo? Não, vamos mostrando o que que tem. Daí a gente fala do valor total. Peito de frango. Quantos quilos tem aí, mano? Três, oitocentos e setenta. Qual é o quilo? O valor do quilo? Vinte e dois, com noventa e cinco. Vinte e dois, com noventa e cinco. Peito de frango sem osso, gente. Comentem qual é o valor. Oitenta e oito. Na sua cidade. Oitenta e oito com oitenta e dois. Esse foi o valor que a gente pagou. Deixa eu botar pra cá. Salsichão. Salsicha, linguiça, sei lá como que é o salsichão. Aí. Cadê o quilo? Dezoito e noventa e nove do quilo. Deu quantos quilos? Deu novecentos e cinquenta e cinco gramas. E qual é o valor? Deu dezoito com quatorze. Dezoito com quatorze. Coração de galinha. Coração de frango. Trinta e sete, noventa e cinco quilo. É bem alto o valor. Deu seiscentos e cinco gramas. Vinte e dois, noventa e seis. É, gente. Comenta aí o preço do coraçãozinho aí, gente. É só esticar? Não, tem mais. Aqui, ó. Pegou pão de alha também. Mas pão de alha não tem o preço aqui. Fica olhando a latinha. Segunda sem osso. O quilo, trinta e três, noventa e cinco. Deu novecentos e cinco gramas. Trinta reais com setenta e centavos. Aí, gente. A gente vai falar das carnes, que é a galera mais pede carne pra alha. E eu não atuo, se puxou nas carnes. É porque vai ser o churrasco que vai ter carne que a gente vai usar pra comer em casa durante a semana. Lombo suíno, dezoito com noventa e cinco quilo, oitocentos e noventa e cinco gramas e dezesseis com noventa e seis. Ó, esse aqui já tá mais legalzinho, né? Os bifezinhos, tá, gente? Vazio. Quarenta e cinco com noventa e cinco o quilo. O quilo. Deu um quilo e quarenta gramas. Quarenta e sete com setenta e nove. Aí. Gente, comenta aí se a Nadine tá falando alto. Essa é a gostosinha. É costela sem osso. É, no caso, ele passou nesse preço, mas o nome dessa carne aqui é gostosinha. Essa aqui é uma capa da costela, tá, gente? Ela é muito saborosa. É trinta e quatro com noventa e cinco o quilo. Deu setecentos e quinte gramas. Vinte e quatro e noventa e nove. Aí, ó. E vamos ver o último. Costela. Porque é um perigo de costela. É. Costela ripada. Trinta e cinco com noventa e cinco quilo. Um quilo e seiscentos e oitenta e cinco gramas. Sessenta com cinquenta e oito. Aí, gente. Tá vendo o valor? Tá. O que que mais tem? Peraí se ficar. Ah, tem os peixes, né? Os pacotes de peixe. O barapar do peixe, gente. Que eu acho que é uma das coisas mais pacotinho. Ah, é... Posta? O que que é posta? Tilapia. É tilapia, gente. Tilapia. É... Oitocentas gramas, vinte e três noventa e cinco. Aí, gente. Oitocentas gramas. E a gente pegou quatro. É, a gente pegou quatro porque é pra deixar guardado também já. Porque agora como a gente tem... Não, três. Não, foi quatro que eu peguei. Pra... Não, foi só... Não, tem no pacote lá. O que que a gente tem agora, se eu já deu maior, se eu quiser que a gente tinha. Agora a gente pegou maior. Aí vai dar pra botar... Tem onde guardar agora. Né? O que que mais que a galera precisa saber, gente? Deixa eu ver aqui. Eita. É uma frutinha. É uma frutinha. Cara, a gente comprou um vinho aqui do JP. Aqui. Quinze... Quinze com noventa e nove. Iogurte. Seis e noventa e nove. Tilapia. Meu Jesus, biscoito artesanal. Ah, de amendoim. Esse aqui tá... Não tem o preço nele. É, tem sim. Aqui tá a pipoca. Pacote de massa. Então, quatro e o quanto. Esse é o pepino? Pepino em conserva, mas não, tá em conserva, né? Quatro e sessenta e sete. Esse foi o valor. Qual que é o... O valor do quilo é oito e noventa e nove e quinhentos e vinte gramas. O da batata não tem, porque foi pesado lá na hora. Tem a erva aqui, ó. Essa erva a gente pegou pra experimentar, né, Mar? É. O que que tu quer isso aqui? Não, eu anoto também. Ah, tá. Eu anoto. Aqui eu anoto. A banana aqui e tal. Quantos a gente tirou? A pipoca tá cinco e sessenta e nove. Uhum. O arroz? Tá ruim. A erva, quinze e vinte e nove. Aquela ali. A massa tá quatro e noventa e nove. Essa aqui. Batata branca, seis e quarenta e nove o quilo. Deu oito e noventa e dois. A bolacha ali, biscoito, seja o que quiser. Oito e quarenta e nove. O arroz, dezoito e noventa. Dezoito e... É, eu lembro que eu peguei o mais barato, gente. Eu acho que era isso. Ah, daí tem o milho. O milho tava quanto? O pacotinho de milho. Milho, dois e noventa e nove. E é de quantos gramas? Cento e setenta gramas, eu peguei dois. E tem a banana. Tem maçã ali também. Não tem maçã. Não, não é maçã. Que é a maçã ali. Ah, é caco. É. Não tô na dúvida. Deu a banana? Banana branca, cinco e noventa e um quilo. Deu sete e trinta e cinco. E o caco. Três e noventa e nove um quilo. Deu dois e trinta e cinco. Quanto que deu o total, amor? Comentem, gente. Comentem quanto que vocês acham que deu o total. E detalhe, tem mais o carvão ainda. Que a gente pegou também pra fazer o churrasco depois. Quanto é o carvão? Quatorze e noventa. Quatorze e noventa. Diz aí, amor. Quantos itens deu de novo? Trinta itens. Trinta itens. E quanto foi a facada? Seiscentos reais com noventa e três centavos. Mostra na notinha de pés, por favor. Aí, gente. Olha aí, ó. Seiscentos com noventa e três. Ô, Jesus. Vamos poder fazer a soma de quantos quinto gastou só em carnes. É, vamos fazer só da carne. Isso aí, amor. Boa. Tem que ver quantos... O peixe junto? É, o peixe junto. Mais da metade foi em carnes. Quatrocentos e seis só em carne. Bota aqui pra mim. Lembrando, gente. Aqui eu peguei carne para churrasco e também para o mês. Não é nem pra semana. Falei semana no início, mas não é semana não. Isso aí. O frango dura semana. Dura um mês, tá, gente? Isso aqui porque a gente pega esse pacotão aqui de peito e frango. Aí a gente faz, a gente pega, tipo, um peito, se eu não me engano, né? Cada peito a gente pica e bota nos potinhos e deixa por porção pronta. Aí a gente só bota na água quente depois pra descongelar, né? E faz na hora, entendeu? Então, tipo, lembrando que, claro, eu peguei e ainda tem carne aqui que não é pra churrasco. A carne de gado aqui que eu peguei foi a ponta. Ponta de peito, não. Segunda sem osso. Eu não lembro. Eu peguei uma das carnes aqui de gado, que é pra me encortar. Eu acho que é essa aqui mesmo. Acho que é essa aqui mesmo. Segunda sem osso. Pra me encortar e fazer a porção também. Tá? E depois fora o ovo, né? Que a gente pegou a bandeja de ovo ali. Pula e carne. É que é o nosso e carne também, né? Sabe uma coisa? A gente tá quase cinco anos juntos. Primeira vez que a gente compra toda a carne. Não, teve outra vez. Não. Não teve. Tanto hoje não. Meu Deus. Pra 400 quilos de carne, não. Se bem que agora qualquer cadastro já dá. É, agora realmente o valor tá bem alto. Aumentou tudo, né? Infelizmente. Mas é isso aí, gente. Antes de encerrar, eu tenho que lembrar vocês. Quem quiser vir morar pra Gramado. Eu tenho minha consultoria pra moradia. E também pra quem quer trabalho de aplicativo. Tá? Eu passo todos os macetes que é trabalho de aplicativo. E pra moradia eu ajudo você a encontrar a casa. Tá? No perfil que vocês vão pedir. E tiro dúvidas também que vocês tenham. Tá? A gente faz a videochamada. Tem meu WhatsApp aqui na descrição. Qualquer coisa que você vai entrar e contar. Tá bom? Então. Quem assistiu até o final, comenta. Ovo é carne. Ovo é carne. Isso aí. Comenta aí. Ovo é carne. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Então, deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. Ative as notificações no sininho. E compartilha com o amigo. E não esquece. Hashtag. Ovo é carne. Tá bom? Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Fui. 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 Obrigado.